E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikazeplay E bem galera, no vídeo de hoje trago pra vocês aqui uma coisa muito, 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 muito épica Vocês não sabem o que eu sou, eu sou o Homem de Ferro, eu não sou o Gueto, eu sou o Homem de Ferro, eu sou o Gueto, eu sou o Homem de Ferro, eu sou o Gueto Galera, hoje trago pra vocês aqui o mod de super heróis atualizado para 1.0 e foi adicionado mais heróis e mais super poderes Galera, tá incrível esse mod, se você já curtiu essa ideia, já deixa aquele likezão no começo do vídeo E se você não for inscrito no canal, não esqueça, desce a barrinha aqui, dá um pause, pausa o vídeo agora Desce aqui nesse botãozinho vermelho, clica nele, que você vai se inscrever nesse canal e você não vai perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, é nóis, fechou? Já se inscreveu? E ativa o sininho pra você poder chegar mais rápido possível assim que eu lançar um vídeo, beleza? Tamo junto! E galera, esse mod, ele foi atualizado e eu fui lá conversar com o Electric Games, né, eu mandei uma mensagem pra ele Pra ver se ele tinha, é, intenção de trazer as receitas também, tá? Ele atualizou o mod e adicionou mais heróis, galera, e ele respondeu que vai fazer uma coisa muito, mas muito, muito mais incrível, tá? Eu vou deixar aqui a mensagem na tela pra você estar, é, lendo direitinho Mas galera, ele vai adicionar a esse mod um sistema de RPG muito legal Como assim? Vou explicar pra vocês É, por exemplo, você vai matando os mobs durante, quer dizer, no survival normal, beleza? E você vai acumulando pontos, né, ele vai dropar, tipo, uma estrela, alguma coisa do gênero E você vai pegar ela e vai começar a acumular pontos E vai ter, é, um botão que vai abrir uma loja E você vai acumulando pontos Cada armadura vai custar um tanto de pontos Cada parte da armadura ou armadura completa Aí você vai adquirindo esses pontos, matando os mobs, tá? E pegando essas estrelas no chão E você vai trocando pelas armaduras Vai ser, tipo, um sistema RPG muito legal Mas galera, eu preciso muito do apoio de vocês Pra que ele traga esse projeto E continue desenvolvendo, beleza? Eu vou deixar aqui o link do site oficial na descrição Pra vocês estarem baixando o mod, beleza? E testando também E eu conto que, eu conto, eu conto muito com o apoio de vocês Deixando muito like E compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Então tamo junto, fechou? Olha só, me aproximei aqui Vou me transformar do Iron Agora vocês não sabem o que eu sou E agora vocês sabem o que eu sou Agora vocês não sabem o que eu sou Agora vocês sabem o que eu sou Bom galera, conto com o apoio de vocês Vamos explodir e quebrar o recorde de like, galera Bom, é o seguinte Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Alguns super-heróis e as funções que ele tá adicionando aqui Que é muito, muito top mesmo Eu vou deixar também, para download, galera Esse mapa aqui, especial de Natal da Mojan Aí na descrição, tá? Se vocês quiserem fazer o download E eu vou deixar do jeito que tá aqui, tá vendo? É, já com as armaduras do super-herói E tudo mais, beleza? E galera, eu vou pegar aqui uma armadura que eu gosto muito Que é o Superman, né? Um super-herói, na verdade, que eu gosto demais Então vamos tá trocando aqui, substituindo Dessa vez Olha só que bacana, galera Sobre aqui o Iron Ele tem um efeitinho muito bacana aqui Que é... Calma Eu fui errado Deixa eu voltar aqui Que é aqui na aba de menu, tá vendo? Você vem aqui na aba de armadura E olha só Uhul, 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 uhul Tá Vocês já tinham visto isso no começo do vídeo, né? Mas beleza Então vamos trocar aqui a armadura dele E vou mostrar pra vocês aqui Os super-poderes que eles têm, tá? Aqui é o Superman E como vocês sabem O Superman, ele pode voar livremente, beleza? Olha só que bacana É, pelo que eu testei É... Todos os super-heróis que eu testei aqui Eles podem voar, galera Sim Olha só que bacana E também Ele tem super-velocidade, galera Assim, você clicando no R aqui Vai fazer esse barulho Aí você clica no R Aí você aumenta a velocidade dele, galera Ele fica super, super rápido mesmo E ele ganha alguns efeitos extra, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Ele ganha velocidade Força Salto Turbinado 3 Resistência 4 Resistência ao fogo Respiração aquática E vida extra Meu Deus do céu Que OP Mas fica muito legal mesmo Muito fera demais Agora eu vou pegar outro também Que eu gosto pra caramba Que é o Flash Deixa eu voltar aqui normal, né? Porque, meu Deus do céu Tá muito rápido Vou pegar aqui o Flash Vamos pegar aqui a armadura dele Ele também tem um anel Muito top mesmo, tá? Ah... Na verdade, acho que eu já tava... Não, não tava, não É a armadura do Iron Beleza Vamos colocar aqui agora Do Flash E olha só, galera Já colocamos aqui E agora vamos selecionar aqui O anel dele Tá vendo? Assim que você seleciona Aparece uma barrinha aqui de UP Tá? E deixa eu voltar aqui Na verdade, eu vou colocar aqui Em terceira pessoa De costa Que configuração de vídeo Terceira pessoa de costa Beleza? Olha só Uhuuu E vocês podem perceber Que ele está bem lento E pra aumentar a velocidade dele, galera Você clica nesse botão Que apareceu, tá? Ele aumenta a velocidade Para Speed 1, tá? Você clicando novamente Ele aumenta para Speed 2 E se você clicando novamente Ele vai no máximo Que é o Speed 3 E olha só Ele fica mega rápido mesmo Isso, nossa É muito, 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 muito fera E... Você clicando novamente Ele volta ao normal Ele naturalmente já ganha pressa Ele ganha força Salto Turbinado 2 Regeneração E resistência ao fogo Ao todos, galera São 20 super heróis Com 20 super poderes, tá? É... Ó... O... O... O Flash também Ele consegue voar, galera Olha só Ele tem o poder de voar Mas eu acho que Da vida real Quer dizer No filme Eu acho que ele não voava não, né? Ele só tinha super, super velocidade Apesar que ele se corre, corre, corre E se jogar Ele consegue voar E vale lembrar Que tem 20 super heróis Com 20 super poderes incríveis E galera Vamos quebrar o recorde de like Nesse vídeo Que é muito importante, beleza? Vamos compartilhar com todo mundo Porque assim É... Eu vou estar conversando com o Electro Game lá Vamos ver, né? Quando ele vai estar atualizando o mod E quando ele trazer esse sistema RPG pra gente Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Em primeira mão, beleza? Então, fechou? Tamo junto? É nóis? Hahaha Ah, eu não tô com a armadurinha aqui O top, ó Que é do... Do Iron Que dá pra me mostrar a minha cara pra vocês Aqui Agora eu tô Bacana Eu gostei disso aqui, galera Olha que top Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o download pra vocês aqui na descrição E pra vocês instalar É muito simples mesmo É... Eu vou deixar um link aqui pra vocês Aprender a baixar e instalar O Block Launcher Que é... É... Atualizado, beleza? Atualizado aqui pra versão 1.0 Eu vou deixar aqui o link na descrição E também... É... Eu vou deixar o link do mod Do site oficial, beleza? E também os créditos do criador Galera Para eu instalar É muito, muito simples Você clica na chavinha Aqui que tá aqui no nosso canto esquerdo agora No canto superior Esquerdo Você clica aqui em Manage Mod Script, tá? Você clica aqui nessa... Nessa bolinha com sinalzinho de mais Você clica nele Tá aqui no canto inferior direito Aí você vem aqui em Local Storage Aí você procura a pasta que você fez o download do mod No meu caso, mods, tá? Aí você clica no mod Pronto Ele já tá instalado Você clica em voltar Ele já vai ser carregado automaticamente No seu Minecraft Pocket Edition, tá? Vale lembrar Que às vezes ele não carrega Porque você tem que reiniciar uma vez Aí eu vou só você reiniciar E ser feliz pra sempre, beleza? Um abraço, galera Fiquem bem Espero que vocês curtam Vamos quebrar Quebrar o recorde de like mesmo Pra vir mais atualização desse mod Beleza? Espero que vocês tenham curtido Não esquece Deixa aquele likezão Que é muito, muito, muito importante Curte, compartilha Um abraço Estou indo nessa E... Falou, galera Uhul É nóis Opa Eu vou simulando, carinha Uhul Agora vocês não sabem O que eu sou Demência Desculpa, galera É...